Ah, 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 ah Tris Pés foi um tapa que eu dei Ele mesmo conseguia Como o teu doente foi adentro Só porque ele tava adentro Agora lá em casa do outro Todo mundo vai saber Que tapa que eu dei dele Feito a tudo e se perdeu Tris Pés, outro mundo ganhou Com a mão na boca ninguém mais me deu Smgrounds, maマ makeles, please bash Please bash this bitch you think either you hear or you can't marry on the senses E agora nós vamos aprender que nos vamos saber Que eles tem que irá colocar no meio Esquilhece fast, todo mundo novo Devar a nosa echar, se conseguir Esquilhece fast, esquilhece fast Esquilhece fast, esquilhece fast, esquilhece fast Esquilhece fast, esquilhece fast Música 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 Tchau, tchau.